E aí pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ative o sininho e claro, comenta, comenta, se inscreva no canal, porque ele vai conversar muito, mas é muito, muito rápido e objetivo também. Hoje tem esporte e retrô, esse jogo abre a sexta rodada do campeonato pernambucano. Encontro de líderes, de times que estão empatados nos números de pontos, mas no saldo de gols, o esporte tem menos. E o retrô está à frente do esporte e aí a gente vai detalhar o porquê do retrô estar liderando essa competição, uma vez que também tem dez pontos e o retrô também tem dez pontos. Então, meu amigo, a gente vai conversar muito, muito mesmo. Além do esporte, nessa partida, ou melhor, nesse primeiro jogo, né, que abre a rodada, tem também às oito horas da noite, Salgueiro e Central. Esse jogo acontece em Salgueiro. Então, esporte e retrô às dezenove horas, Salgueiro e Central às oito horas da noite. Vamos falar muito desse jogo agora, do esporte e retrô. Vamos detalhar os dois times, os pontos fortes, né, o esporte ganhou mais uma opção no lado esquerdo, que é o Filipinho, 25 anos, estava no futebol coticoar, estava na equipe do ABC, agora já está no esporte, então, o esporte já ganha também mais uma opção pro lado esquerdo. Além do Luciano Juba, que também faz aquele lado esquerdo, o Eduardo também joga ali pelo lado esquerdo, o Guilherme está jogando por ali, né, e agora ganha mais uma opção, que é o Filipinho. Então, isso é bom pro esporte, né. No caso, não é nem o Eduardo, né, o Igor Cariújo, que joga pelo lado esquerdo, né, pela lateral esquerda. Tem também quem joga do vez em quando por lá, é o Everton, né. O Everton vira e mexe, aparece ali do vez em quando, ali, no lado esquerdo também. Então, o esporte ganha aí mais uma opção, que é o Filipinho, pra esse lado esquerdo, de defesa da sua equipe. Vamos pra vinheta, na sequência, vamos detalhar muito mais desse jogo entre o esporte e a equipe do Retro. Vamos lá? Pois é, é um gol. No caso, seria dois gols, né. Se o esporte tivesse feito mais dois gols, o esporte era o líder da competição. O Retro marcou 12 gols, o esporte marcou 11. Aí, pro esporte ultrapassar o Retro, teria que ter marcado 13 gols, né. Já que o Retro tem 12. É isso aí, veja como é que tá bem apertadinho a diferença entre esporte e Retro. O time do Retro tem um time bom. O time do Retro tem um time bom, torcedor. Não é um time qualquer, não. O esporte hoje vai ter um jogo complicado aí pela frente, um time que se defende bem, né. O time do Retro fez uma marcação alta, claro, não vai fazer isso contra o esporte, né. Porque, comparando esporte e náutico, o esporte é bem melhor. O esporte tem um time pronto. O náutico tem um time em formação. O Retro fez uma marcação alta no náutico e o náutico se complicou pra jogar. O náutico teve muitas dificuldades. E o gol do náutico sai numa brecha, num erro. É um pena aqui. Só pra você ter ideia como foi difícil. Então o esporte não vai ter vida fácil. E querendo ou não, o Retro também não vai se lançar o ataque. O Retro já tem à disposição o Fernandinho, né. Que é uma das opções, grande opção, né. Pelo menos dizendo. Que é um bom jogador. E aí outros jogadores também, lá do Retro. Então não vai ser um jogo fácil pro esporte, não. O jogo vai ser encardido. Vai ser muito parecido com aquele jogo contra o ABC. Que o esporte venceu. A diferença é que ali o ABC inspirou muito a equipe do esporte, né. Respeitou muito o esporte. Quando entendeu que o esporte não era tão aquilo que a equipe do ABC, ABCdista, não esperava. Então foi pra cima. E no segundo tempo o esporte venceu o jogo com domínio, jogou melhor. Mas assim, no primeiro tempo o time do ABC pela Copa do Nordeste, não é que deu um calor no esporte. Mas subiu a marcação ali a partir dos 25 minutos da primeira etapa. Eu acredito que esse jogo vai ser muito parecido. Eu assim, no papel, não é nem que é no papel. O time do Retro é um time que também se conhece bastante. Se pelo lado do esporte, Wagner López, Luciano Juba, Eduardo, Rafael Thierry, Sabino, que mais? Ronaldo Henrique, Fabinho, né. Esses jogadores se conhecem no ano passado. O time do Retro também é desse jeito. Serafim, Radisley. Tudo jogadores que estavam no ano passado. O próprio Jean, que é o goleiro. Esse Renatinho também. Esses jogadores estavam na temporada passada. Então eles também têm um entrosamento. Então assim, é um jogo grande entre essas duas equipes. Claro, quando a gente compara com o campeonato, né. Que a gente começa a comparar os times. Hoje os times mais fortes são Retro, Náutico, Santa Cruz. Pode entrar nesse bolo aí. O Afogado, não sei. O Porto, o Central está se organizando. Então assim, para o nível da competição, esses são os mais fortes. O esporte lidera. Com a sua amplitude de ter um bom time. De ter vários jogadores da temporada passada. Um entrosamento. Mas, e o Retro também se acaba liderando. E é até o líder da competição. Porque também tem um time muito entrosado do ano passado. Então isso também influencia muito. Então vai ser um jogo interessante. Indigesto para o esporte. E bom para o Retro que, querendo ou não, joga toda a responsabilidade em cima do esporte. Se no jogo entre Retro e Náutico, eu falava que o Retro era favorito. E a responsabilidade era do Retro de vencer o Náutico. No jogo contra o esporte, o favorito é o esporte. E o esporte tem a responsabilidade de vencer o Retro. Então, jogando em casa, com a sua torcida. Então tudo isso influencia. E claro, o esporte vai ter que lidar com esse time que é cardido. É um time chato de jogar contra. É um time entrosado. É um time que tem repertório. É um time que marca muitos gols. Ah, mas marcou contra o Belo Jardim. Sim, o esporte também marcou. Meteu seis. A equipe do Retro meteu cinco. Não tomou nenhum gol. Ah, ganhou do Caroro o Sintas. E aí? Está jogando. Então vai ser um jogo difícil, encardido, complicado. Um jogo que mudou muito de horário. Inicialmente era de quatro e meia, depois passou para dez e meia da manhã. Depois muita resenha vai em cima, vai embaixo. Mudou para as dezenove horas. Então é um jogo que promete. É um jogo que promete entre essas duas equipes. Esporte e Nauta. Os dois melhores times. Os dois melhores ataques. Se encontrando nesse jogo de logo mais às dezenove horas na ilha do Retiro. Claro, para as vezes a torcida vai ser em peso. E vai ser um bom jogo de se assistir, de ouvir pela Transamérica, pela CBN, Rádio Jornal, Rádio Clube AM, pela CRCFM. Então vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo bom. Eu acredito que é um jogo bom. Movimentado, laicar. Os dois times se atirando para o ataque. Então, de fato, vai ser um jogo muito, muito, muito interessante. Para você que é torcedor do esporte, para você que é torcedor do Retro. Para você que quer ver um bom jogo um sábado à noite. É só acompanhar esporte e Retro. Deixa eu trazer aqui a provável escalação do esporte para a partida de logo mais. Eu acredito que ele não vai fazer nenhuma mudança. Ele vai jogar dessa seguinte maneira. Com o Denival no gol. Detalhe. Detalhe. Calma. Respira. Eu acredito que o Denival não vá para o gol. Naquele jogo contra o Belo Jardim, sim. Nesse jogo, eu não. Nesse jogo, quem vai é o Renan. Então a gente já muda aqui. Aquele time do Belo Jardim vai fazer as mudanças agora na provável escalação, na minha opinião. Vai ter aí o Renan no gol. Aí, Eduardo, Rafael Thierry e Sabino. Eu creio que o Chico vai para o banco. E o Cariúz, na lateral esquerda. Será? Eu acredito que não. Luciano Juba volta para o lado esquerdo. Eu acredito que o Luciano Juba assuma a sua posição. Lateral esquerdo. Acho que ele não vai botar o Luciano Juba na ponta, não. Aí vem Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho. Aí sim. Poderia ter uma mudança ali entre, quem sabe, o Ronaldo Henrique e o Matheus Vargas. Não sei. Mas eu acredito que ele vai manter esse time de meio de campo. Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho. E no ataque, no ataque, aqui tem. Ele jogou com o Luciano Juba, jogou com Edinho e Vagner Love contra a equipe do Belo Jardim. Eu creio que ele não vai jogar com o Luciano Juba no ataque. O Luciano Juba volta para o lado esquerdo, fazer a lateral esquerda, até para dar mais apoio. Descendo com profundidade, para ajudar mais os atacantes, nesses cruzamentos. E ele deva jogar no ataque com o Vanderson, melhor dizendo, com Edinho, Gabriel Santos e Vagner Love. Ou melhor, Vagner Love, Edinho e Gabriel Santos. Eu acredito que ele vai botar o time dessa maneira. Eu acredito que ele vai botar o time dessa maneira. O Luciano Juba voltando para o lado esquerdo. Fazendo o lado esquerdo. Ele sacando o Igor Cariú. Sacando o Chico, colocando o Sabino. Ele teria Renan, Eduardo, Rafael Thierry, Sabino e Luciano Juba. Ronaldo Henrique, Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho. Aí fica uma dúvida no Jorginho, mas eu creio que ele não vai mudar Jorginho. Jorginho fez uma boa partida. E no ataque, Vagner Love, Edinho e Gabriel Santos. Eu acredito que o time do esporte que vai acampar seja esse. Claro, eu posso estar errado. Ele pode continuar com o Luciano Juba no ataque. Ele pode continuar com o Igor Cariú hoje lá do lado esquerdo mesmo. Continuar com o Chico na zaga. Apesar que a gente está pedindo que o Chico continue, porque o Sabino está meio que fora de forma. Ainda não conseguiu suas condições físicas normais para poder, de fato, atuar. Mas o Sabino fez gol, já fez gol contra a equipe do ABC. É um time que pode ter várias mudanças. Aqui é só uma provável escalação. Não precisa ser que nada acerta aqui e ele repita o time que jogou contra o Belo Jardim, que eu acho muito difícil. Certo? É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comenta muito esse vídeo. Não deixe de dar sua opinião. E vá também no nosso Instagram, que é o arroba canal MSTV. O jogo do esporte contra a equipe do Retro acontece às 19 horas. E também tem Salveiro e Central às 8 horas da noite. Esses dois jogos abrem a rodada 6 do campeonato pernambucano. Um abraço e até qualquer hora. Foi!